Pois é, pessoal, como se não bastassem as más notícias de ontem, tem mais. O Congresso também aprovou aumento de salário pra galera, tá? Não é pra todo servidor público, não, tá? Servidor público, não. É pro pessoal do Senado, da Câmara, do Judiciário e a cúpula do setor público, né? Que é o presidente da República, os ministros de Estado e etc. Um aumento maravilhoso pra essa galera e que, lógico, vai ter efeitos em cascata a partir daí, porque vocês sabem, tem um monte de outros salários que são ligados ao salário do presidente da República e etc. Uma festa, meu amigo. Tá difícil a vida por aí? Pois é, vai ficar mais, porque você vai ter que pagar mais imposto agora pra garantir a boa vida dessa galera. Essa notícia foi sugerida por Bolacha, Estauriador Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E não esqueça de acordar cedo e trabalhar muito pra pagar imposto, pra sustentar essa galera. Afinal, o que estão dizendo aqui é o óbvio do óbvio. Como é que você vai viver com 30 mil reais por mês? 30 mil reais por mês é uma merreca. Aqui, ó, 33.763 reais que era o valor do presidente da República, né? E, pô, não dá pra viver com 33 mil reais. O que que é isso? Tá querendo o quê? Que o presidente da República peça esmola e coisa e tal? Não pode. 33 mil reais por mês é muito pouco. Tem que dar 46 mil reais por mês. 46.366,19. Mas é o que eu falei pra vocês. Vocês sabem que o orçamento da União é uma coisa de bilhões de dólares. Você dá um aumentozinho ali de 15 mil reais pro presidente da República, não faria diferença nenhuma. O problema é que não é assim que funciona. As coisas todas estão em escala. Tem um monte de outros salários que são ligados ao salário do presidente da República. Então, por exemplo, o salário de ministros de Estado. Então, ministros de Estado, todos vão ter um aumento também. Ministros do STF também são ligados. E nos Estados também, o pessoal que é governador de Estado, esse tipo de coisa, tudo tem limite baseado, tudo tem salário baseado no salário do presidente da República. Então, vai ficar uma festa isso. Geral ganhando mais dinheiro ano que vem. Só, lógico, políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos dos políticos. É pra isso que serve o Estado, gente. Pra que vocês acham que serve o Estado? Quem enganou vocês que o Estado serve pra segurança nacional, pra ajudar os mais pobres, pra dar educação, pra garantir direito? Acorda, galera. Serve pra nada. O Estado serve pra roubar a população, parasitar a sociedade e entregar dinheiro para políticos, funcionários públicos de alto escalão e, lógico, os empresários amigos dos políticos. Isso também entra. Um monte de empresário vai ficar satisfeito com essa história. Pode ter certeza. E o pessoal tava na seca. Afinal, depois de quatro anos sem receber aumento, né? Tadinho dos ministros do Supremo, cara. 33 mil reais por mês de salário. Isso não é salário de gente? Pelo amor de Deus, isso é praticamente escravidão. Tadinho do Gilmar Mendes. Imagina aquela beissola dele quando ele vai beber uma cerveja, já é no litrão, já é um litrão cada gole aquilo ali, pô. Coitado do cara. Tem que mesmo dar um aumento pra ele, pô. 46 mil é muito melhor, não é não, pô. Imagina quanto é que o Alexandre de Moraes não gasta de graxa pra lustrar aquela careca. Parece uma piroca dele lá, pô. Precisa de dinheiro, pô. Vocês tão achando o quê? Que é molezinha isso assim de você ficar... É estressante ficar lá no STF fazendo... Carimbando os outros... Prender os outros o dia inteiro. Carimbando o mandato de prisão em qualquer um que fala diferente deles lá, pô. É uma coisa muito estressante. Tem que ter aumento, pô. Lógico. E adivinha quem vai pagar o aumento? É justamente a galera que tá aqui trabalhando e que esse pessoal vive parasitando, né? Infelizmente é isso daí. E você vai pagar quer você queira, quer você não queira. Por quê? Você pode pagar... Eles vão aumentar imposto, certamente. Não aumentaram ainda, mas já estão falando aí o ICMS do combustível. Já subiu no telhado, né? Já vai subir o ICMS do combustível de novo. Você vai pagar mais um pouquinho mais caro, pelo menos na gasolina. Isso fora o que vai vir ano que vem com a questão do Haddad, né? E lembra, ministros de Estado agora, ministros de Estado passam a ganhar mais agora, lembra? Acho que aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal passa de 39 para 41, depois passa para 44, depois para 46, lá em 2025, né? Os ministros de Estado vão passar para quando? Tem uma informação aqui. Bom, enfim, não importa. Vão ganhar muito mais. Esse é o ponto, né? E lembra, vão ganhar muito mais e vão ser muito mais ministros, né? Porque o Lula já está fazendo aí o ministério infinito dele, com não sei quantas passas que vai ter lá em Brasília. Não tem nem prédio mais em Brasília para botar tanto ministério que o Lula está criando aí. E pronto, né? Qual o problema disso? Por que não dividir mais, né? Por que não fazer mais ministério? Por que não subir mais dinheiro? Não subir mais o salário, né? Esse pessoal realmente é impressionante. Por que que pôde esses aumentos todos? Porque furou o teto de gastos. Acabou o teto de gastos. Não tem mais limitação. Então pode aumentar salário de geral. Agora, é lógico, eles não deram ainda aumento para os servidores do serviço público de forma geral, né? Ou seja, aumentar o salário do Legislativo, Câmara e Senado, do Judiciário e da cúpula do Executivo. A cúpula do Executivo funciona como um limitador para o máximo salário possível. Mas agora ainda tem que fazer o aumento do funcionalismo. Esse ficou mais pra frente. Porque, afinal, vocês sabem, né? Funcionário público de baixo escalão tem que sofrer mesmo. Tem que trabalhar mais também para ajudar o pessoal lá. O Estado foi feito para os funcionários públicos de alto escalão roubarem a galera, o pessoal lá, os políticos e os empresários lá, amigos dos políticos, né? Enfim, isso daqui é Estado sendo Estado, gente. Vocês acharam o quê? E repara, é aquilo que eu falo. Por que que eles fazem esse tipo de coisa nessa época do ano? Essa época do ano é a pior. É a época que os deputados estão mais cagando para a população. Por quê? Porque a eleição já passou. Então, quem tinha que ser eleito já foi reeleito. Quem já perdeu o mandato, já perdeu o mandato. Sabe que vai ser deputado até agora, até... Acho que deputado muda aí no final de janeiro, né? Mas, enfim, já está no final da legislatura, não vai voltar mais. Então, quem está saindo, foda-se, né? Quem está entrando, não entrou ainda. O pessoal que foi eleito agora só entra a partir de fevereiro. Então, por hora, não mudou nada, né? Não entraram ainda, não votam ainda. E o pessoal que foi reeleito, tem alguns que foram reeleitos, que estão agora, estão nessa legislatura e vão estar na legislatura que vem também. Eles sabem que, olha só, a próxima eleição agora é 2026 mesmo. Tem quatro anos. Olha, agora vem Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa, não sei mais o que, não sei mais o que lá. Você acha que o Brasiliano vai chegar ano que vem? A gente não vai nem lembrar mais dessa coisa toda aqui. A gente está discutindo isso aqui agora, todo mundo injuriado. Caramba, aumentaram o salário, putz grila, que coisa, estava chegando o que vem, nem vão lembrar disso. Que dirá daqui a quatro anos lembrar de alguma coisa? Lógico que eu não vou lembrar de nada. Então, o pessoal se sente muito seguro nesse momento, é o momento mais fácil para eles conseguirem fazer essas votações absurdas de quebrar tudo, de botar gasto à vontade, aumentar limite de gasto. Porque você sabe, esse limite de gasto que eles estão falando aí, que eles estão aumentando, é para eles arrecadarem mais, eles vão querer arrecadar mais imposto. Ou isso, ou vão imprimir dinheiro e vão fazer a população pagar através de inflação. Imprime dinheiro, a inflação sobe e você acaba pagando do mesmo jeito, não tem alternativa. Enfim, é isso daí, galera. Vamos bater palmas, é assim que funciona o Estado. E olha só, o pessoal fala assim, não, caramba, que absurdo. Estado brasileiro fazendo isso, tudo quanto é Estado faz isso. O motivo da existência do Estado é essa. O Estado é o bandido estacionário. É aquele grande mafioso que chegou primeiro numa área, se estabeleceu ali e começa a roubar seguidamente aquela área. Ele não precisa mais nem andar para roubar a coisa, ele começa a roubar a população de forma direta. Aí ele pode até roubar um pouquinho menos, não precisa roubar 100% das pessoas, porque como ele rouba continuamente, ele não precisa fazer muita coisa. Então ele mantém o hospedeiro vivo, o animal que está sendo parasitado vivo, no máximo, extraindo o máximo de sangue da sociedade para eles viverem bem. É isso que é o Estado. Aí fica o pessoal patriota, cumprimentando bandeira, indo nacional. Isso é tudo coisa, é a quadrilha que explora vocês. Não tem nenhuma diferença em relação ao Estado brasileiro, ao governo do Rio de Janeiro, ao PCC, aos comandos vermelhos, é a mesma coisa. A única coisa que muda é o tamanho da quadrilha que está roubando você. Infelizmente, essa é a verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.